Joel Santos pessoal, em frente da garagem do... Joel Santos é o cantor gospel e está aqui em frente da garagem do outro cantor gospel, Roger, do nosso novo, do nosso outro amigo aqui, do Rogério Marques, opa, estava vendo o negócio aqui, computando aqui o negócio. Então está aqui Joel Santos, cantor gospel e ali a garagem personalizada do Rogério Marques, CD não desista, vamos entrar aqui dentro da cabine para vocês verem ali, Rogério Marques teve 500 visualizações no vídeo do ônibus, teve a sua carreta, tem o seu resumão e tem a sua garagem, mandou o vídeo aqui para o canal Carlos Costa, falando no canal Carlos Costa do Stop Show, legal, vamos ligar aqui pessoal, fechou, fechou a porta, né, porque estamos na cidade, eu não sei de onde é o Joel Santos, beleza pessoal, eu não sei de onde ele é, então nós estamos saindo daqui de Limeira pessoal, vou tirar muitas fotos, saindo de Limeira e vou lá para a cidade de Campinas, segura aí, eu com bota. Eu quero entregar. Eu quero te adorar, te adorar, te exaltar. Isso aí pessoal, aqui no nosso canal temos gospel, temos funk, funk do bom, né, funk do paredão. Senhor, quero mais te adorar, te adorar, te adorar. Vou te querer o meu de amor, te adorar. Vamos lá para Campinas pessoal, a cidade da minha amiga Virgínia Lulu, tá? A gente está aqui, toujours com a gente aqui. Uma pessoa muito bacana, gente boa demais, cantora das boas e uma pessoa sensacional. então eu vou deixar o canal dela aí tá, na descrição, a esquerda ali ó, saindo de nosso mapa simulado, saindo de Limeira, uma cidade do interior de São Paulo, indo pra Campinas, uma cidade do interior de São Paulo também, tá, nosso mapa simulado, eu não sei de onde é o João Santo, quando se pede o ônibus aqui pra gente, ali só manda o link do YouTube, já tô pegando no YouTube, né, no sinal do site de sua música, tenho muitas informações, então aí a gente fica meio perdido, faz aonde tem, então resolvi fazer aqui, já foi mostrar a garagem do outro cantor Oscar, e fiz hoje também, acabei de fazer, cantor geral do Neto, tá, cantor gospel também, de Adamantino, fiz aqui pra Limeira, vou entrar aqui ó pessoal, é tu, 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 é E se der 500 visualizações Tem carreta, hein pessoal? Carreta personalizada Então vamos ajudar aí O Joel Santos E vamos compartilhar bastante Isso aí Deixa o canal do meu amigo AD Studio também Viu? O Studio faz foto ótimas Solta outra aí Joel Santos É, vamos ver Vai começar outra música do Joel Santos aqui Já vai começar outra, tá? Isso aí Bacana, canta muito bem Joel Santos Estamos indo lá pra Campinas Terra boa da minha amiga Virginia Luri Que está atualmente Morando lá, né? De Sete Lagoas Opa, acho que vai entrar uma propagandinha Aqui, pessoal, mas a gente já pula ela Porque nós estamos pegando do YouTube Só tinha YouTube Não tinha o site que eu peço sempre sua música Mas está tudo bem, né? Vamos fazer tudo isso aqui mesmo Que nós temos, né? Não deixa ninguém São Paulo, Americana Americana à direita Essas cidades são todas as cidades aqui Na beira da Na beira da Marcelo Branco, tá? Na beira da Inguera No interior de São Paulo, tá? Beleza? São Paulo Piracicaba também Piracicaba aí à direita A gente tem poucas informações Mas o importante O cantor com ônibus desse, né? Um lindo ônibus desse aqui O 8x2 da Scania Ele vai por qualquer lugar, né? Pra qualquer lugar desse Brasil, né? É o sonho Não só do cantor da banda, né? Toda banda, né? O pessoal que vai junto com o Joel Todo mundo canta lá Participa O sonho é É, temos esse pra ir até o seu sonho Chegar lá no seu sonho Bacana A Tibaia, a Mogi Menin Vamos pra Campinas Vídeo bem curtinho, pessoal Campinas já tá chegando aí na frente Nós vamos dar mais uma esticadinha Vamos até Jundiaí Tá? Só no pedido que fica muito pequeno, tá? Bem-vindo a Campinas O pedido que fica muito pequeno Vamos até Jundiaí Um pouquinho mais pra frente ali Ô, pessoal Sai da rua aí Beleza As carretas aí Da fábrica do sonho Também as carretas do sonho As carretas Como os carros do sonho Bugatti, né? Esses carros Só no sonho mesmo Então vamos passando em frente da garagem Mais uma garagem aqui, ó Nosso amigo também Mas é paraíba, vamos direto Rogério Marcos Vamos ali pra Diaí É uma cidade de interior de São Paulo São Paulo São Paulo Hoje o diaí Campinas Bora Todo dia Vídeo se meia Pode ser pra Campinas Voltaremos Senhor É um santo Senhor Você não desista Isso aí Isso aí Isso aí Basta você mandar pra gente o... Um link, né? Onde tá as músicas do seu... Do seu cantor Ou se você é cantor A gente vai e faz o vídeo, tá? Vai procurar foto Ou você manda a foto do seu face Ou manda o seu face, né? Se você é o cantor, né? Opa, vai vir outra... Outra propagandinha aí, pessoal Tá bom? Tem que pular ela aqui É assim mesmo, viu? Aqui, quando tem que pegar a música no YouTube Algo eu vou te sentir Estamos chegando de Rio de Aê É que as cidades são tudo perdidas Beleza? Agora ainda vamos para aquele hotel ali Terminar o nosso dia aí Joel Santos É, aqui não vai dar pra entrar Vamos ter que fazer uma novinha Uma novinha na do Maravilha Aqui dá pra fazer a manobra Vamos fazer a manobra aqui Fazer a manobra aqui Manobrinha Manobrinha não, parar naquele hotel ali Tá aí, filhos de rola Estamos chegando Agradecendo a todos vocês aí Vamos tirar fotos aqui Pra deixar registrado Lá no nosso resumão E a entrada aqui também É, bacana Hoje está repetido Tem fogo pra todo lado Sinta o fogo Noel Santos Já vejo o crente chorando É lindão É um cantor góspel Aqui no nosso canal Até quem estava triste Já está glorificando Hoje aqui nesse lugar Tudo pode acontecer Bacana Vamos ficando por aqui Pessoal Agradecendo a todos vocês Vamos desligar aqui O nosso ônibus Vamos descer Joel Santos Vai descansar um pouquinho Aqui no hotel Estou simulando Estou maluco E daqui a pouco Esperar seu show aí Mais um show Isso aí Se Deus quiser Todos vão conseguir Todos que eu fiz aqui Oito vídeos Terminando agora Aqui Oito que pediram Se Deus quiser Todos vão conseguir Um ônibus Ou um similar É isso aí pessoal Vamos que vamos Na nossa fábrica de sonhos Agradecendo a todos vocês Vamos parando por aqui Muito obrigado Valeu Até a próxima